Música Ministro, Assunto Combatente e Libertação Nacional Promete, Tinang Lê, se hala verificação rotuba dados veteranos neberesista e retina no Rio de Janeiro. Há foi no encontro e a Residência do Primeiro-Ministro Tarumat Nruak e a Farol Dili, Segunda Nê, Ministro, Assunto Combatente e Libertação Nacional Júlio Sarmento da Costa Metamalicateten, Tinang Lê, governos esforçoam a finalizar a lei dados veteranos neberesista e retina no Rio de Janeiro. O Angira remata a verificação, lista ciranê, Ministério, Nebetutela, Seitaka Sai Filafali, lista veteranos neberesista e município no posto cirá, há foi no entama para o pagamento. Com certeza, no volume veteranos neberesista de 2009, 124 mil e tal. 124 mil e tal, verificado, tem 61 mil e tal. Também não é o Ináutete, em Catec, 48% do estado. Ela metade se remata a rua dia 2 de maio agora, a equipa tem que o Filafali, e esforço para a carga que ocorre, outubro, novembro, tem que finalizar. Tem que finalizar a lei dados do jogo. E finaliza, tem a área de base de dados, o listo da Bataca, o sistema que merece, o sistema que merece. Ia encontro, Ministro do Assunto Combatente e Libertação Nacional, Júlio Sarmento da Costa Meta Malik, nebe acompanha o secretário do Assunto Combatente e Libertação Nacional, Júlio da Conceição Loro Mesa, e informamos, basef o governo, quando a plana o Ministério União, a Tuhalot Roto Restos Mortais e a Timor Larantomac. Agostinho da Costa, Xemén. Agostinho da Costa, Xemén.